Fala amigo da Baixão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando um vídeo diferente que é onde eu vou estar mostrando um pouco do nosso dia a dia aqui na Tistã um pouco como é que é o dia a dia aqui no estaleiro hoje vai ser dia de entrega, então bora dar uma olhada Essas aqui são as canões que estão sendo feitos carregamento 5 metros por 1,25 vocês podem estar vendo que a canoa é uma canoa mais simples, mais leve mas mesmo assim a gente tem um problema para carregar, porque não dá para pôr direto no caminhão porque senão não tem como amarrar então tem que fazer o carregamento colocar 5, empilhar 5 amarrar aqui fora utilizar o muque do caminhão para encaixar lá dentro, colocar pneu não deixar bater não deixar arranhar, então tem todos esses detalhes que a gente está vendo na hora de fazer o carregamento não é só pegar um barco e jogar ali dentro porque querendo ou não bate, amassa, arranha e também tem que chegar em mais perfeito estado então essa aqui é a canoa simples de 5 metros por 1,25 tá bom essa aqui já está com bujão não tem estrada um modelo bem simples esse modelo aqui é para você pôr motores rabeta ou está colocando um motor de poupa 15 HP isso aqui é uma venda a gente não trabalha só com venda de pessoa física também tem venda de PJ para empresa fechada licitação então por isso que vocês veem muitas embarcações aí as VMAG, tudo mas o tempo de entrega é grande porque a gente também tem as outras obrigações como esses tipos de obrigação que também são por exemplo as canoas que a gente fabrica muito também para empresas fabrica muito também quando tem licitação e aqui ó, demanda tempo demanda tempo para estar carregando aqui tudinho e muitas vezes aqui em Manaus o clima não ajuda como vocês podem ver já quer chover de novo eu já troquei de roupa já secou e se for chover de novo lá vai eu ter que colocar de novo meu poncho então é, tem dia que está tranquilo só espero que tem dia que a gente está aqui só atendendo clientes passando orçamento aí por isso que às vezes demora também né porque às vezes tem que estar verificando a parte da entrega muitas vezes tem que estar indo até o porto o local da entrega, tá bom ficando até tarde e aí por isso que muitas vezes a gente demora estar respondendo uma coisa ou outra, tá bom vamos embora continuar o vídeo vou mostrar aqui para vocês como esse material aqui é leve né o alumínio mais leve eu consigo levantar com o braço canoa né duas pessoas conseguem carregar essa canoa aqui tá o pessoal foi pegar aqui mais né o resto são 20 são 20 canoas dessas aqui né então a gente está colocando aqui as canoas o caminhão né que vai para a entrega eu sei que muitas vezes vocês pensam que a gente só tem a parte da fábrica né a gente fabrica as canoas e fabrica canoa, fabrica V-Max né fabrica as lanchas e depois a gente vai piscar né mas muitas vezes a gente também faz auxílio né na parte de entrega então estou descobrindo aqui um pouco como é que é um dia a dia no estaleiro aqui né vai ser esse vídeo aqui de um dia a dia no estaleiro mostrando principalmente hoje a entrega graças a Deus a chuva passou eu estou aqui com um poncho né a gente tem uma lojinha de assolio do lado e aí dá para pegar essas coisas de vez em quando quando é preciso agora a gente foi pegar mais canoas e aí posteriormente eu volto quando tiver no outro carregamento tudo de um certo terminando de amarrar as últimas 5 canoas aqui vai amarrar ali na popa né tem as alças para amarrar ali atrás amarrar aqui na frente também né tem as alças para amarrar canoa para amarrar o motor aqui também tem como amarrar então amarrar atrás, amarrar na frente para ela no deslocamento não ficar mexendo muito né já passou a cinta do caminhão vamos laçar e mandar ela para dentro e aí hoje foi um carregamento de 20 canoas então segunda-feira hoje lógico, parte da produção está trabalhando parte está fabricando ali os botes mas a gente tem que utilizar uma parte para fazer o carregamento aqui vocês podem ver né que um dia no estaleiro aqui né não é só aquele teste de barco não é só aquele bem bom não então quando tiver tudo carregado aqui eu volto graças a Deus não está querendo chover para cá pelo menos para lá deve estar chovendo já para parte do centro-sul de Manaus mas para cá está clareando o tempo último carregamento aqui das 5 canoas completando as 20 né esse momento aqui é o momento que está içando aí agora vão ajustar aqui né para poder içar bem certinho no meio, no centro arrumando né, para as canoas poder entrar bem retinho pronto, rodou as canoas agora sim usando aqui o cilindro para escorregar o barco as canoas as canoas aqui dentro mais uns canoas ali para fora estou aqui no meio de um monte de canoas mas é isso aí carregamento concluído terminamos aqui o embarque das 10 canoas está só colocando pneu ali embaixo estão todas amarradas com pneu na lateral pneu no meio pneu embaixo para elas não baterem né e olha que engraçado já está chovendo já está chuviscando de novo né então aqui a gente tem essa dificuldade muito grande aqui em Manaus principalmente na pintura porque chove e não dá para pintar muitas vezes não dá para ter o acabamento da pintura na chuva aquele clima muito úmido então tem que esperar aquele dia de solzão e esse momento agora o inverno amazônico que vai chover bastante atrapalha a pintura mas é isso aí eu queria mostrar para vocês um dia aqui um dia de entrega por exemplo hoje é um dia de entrega um dia foi até tranquilo porque o caminhão veio até a empresa mas vocês vão ver outros vídeos que eu vou gravar que é a gente tendo que levar levar no caminhão levar uma embarcação muitas vezes muito grande para colocar em balça que dá muito trabalho eu vou estar filmando para vocês mostrando o dia a dia como é o estaleiro então manda um vídeo para o seu amigo quem tem curiosidade para saber como é que funciona o estaleiro parte de montagem de soltagem parte de entrega tudo como é a vida no estaleiro então já sabe né manda para o seu amigo se inscreve no canal curta ativa o sininho vá com a mais forte vai titã ativa o sininho 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 Legenda por Sônia Ruberti